Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco como vai ser o meu dia inteiro. Agora são oito horas da manhã. Já coloquei ali no forno ali atrás, ó. Ponte de queijo pra assar. Tô fazendo café. Gosto de levantar e já abrir tudo. Levezinho já tá ali também, ó. Tá ali, mas ele acabou de sujar a fralda, eu vou trocar, acabei de trocar e já sujou. Mas enfim, eu quero mostrar pra vocês o meu dia hoje. Eu já tenho bastante coisa pra fazer. Hoje eu preciso gravar o vídeo de tutorial pro canal e como já começou a chover aqui, começou o inverno. Inverno aqui é com chuva. Eu vou voltar a mexer no meu jardim. Então hoje eu devo mexer em alguma plantinha, arrumar algumas coisas e mostrar pra vocês o quintal, algumas mudanças que eu quero fazer lá. Então agora eu vou lá trocar o meu vídeo e daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. Tchau, tchau. Ontem eu peguei uma receita de pão de queijo na internet. Não é a receita que eu faço, não é sempre. Eu peguei uma receita na internet e fiz de pão de queijo. Como boa filha de mineiro, quase uma mineira, não é um pão de queijo não. Ele fica duro igual uma xipa. Então acho que eu fiz uma xipa, não foi um pão de queijo. Mulher deu a receita errada. Ficou gostosinha, tá achando o restante ali, mas eu quero testar outras receitas. Tem uma receita que eu faço que raramente ela dá errado, depende muito do tipo de queijo que eu uso. Mas aquela ali, gostei não. Se eu quisesse, tipo, eu tinha feito xipa, não é um pão de queijo, né? Vocês gostam de café? Eu amo café, eu amo o cheiro do café. Mas eu não gosto de tomar ele puro e gosto de tomar ele adoçado. Meu marido toma preto sem doce. Muita gente já toma, né? Eu já tentei algumas vezes, mas muito amargo pra mim. Nem chocolate amargo eu gosto. Acho coisa doce. Eu gosto do coador de pano. Do velho e bom coador de pano. Devidamente trocada, dei mamar pro Levi e capotei junto com ele. Ele ficou uns 50 minutos mamando e eu deitei dormindo com ele também. Agora a gente tem que cuidar da vida, né, meu amor? Tem que cuidar da vida, né, meu amor? Né? Aí eu vou arrumar o meu quarto, arrumar o meu closet. Eu vou mostrar pra vocês aqui a bagunça que tá o meu closet. Tá aquela bagunça toda. A gaveta ali que caiu. Ali onde fica o cueca, a calcinha, essas coisas. Tenho que arrumar essa penteadeira. Eu quero trazer ela pra dentro do quarto. Aqui é aquelas cadeirinhas de balanço que era da Esther. Eu dei pra uma amiga. Ela me devolveu agora que eu tava grávida. Que o Levi nasceu. E a Esther pulou nela e quebrou. Aqui desse lado tá a bandeira da Esther. Do Levi. Aqui tem mais uma baguncinha. Então eu tenho que arrumar essa bagunça. Mas antes eu preciso arrumar isso aqui, ó. Esse armário fica no corredor aqui de casa. Aqui são as fraldas que eu ganhei no chá de fralda do Levi. A minha mãe colocou aqui dentro. Só que ela não separou por tamanho. Então ela só colocou aí. Aí agora eu tô separando por tamanho pra ver se tem alguma pequena. que não seja a fraldinha de vestir. Porque as fraldinhas de vestir... Deixa eu mostrar pra vocês. São essas aqui, ó. São essas aqui, ó. Que não... Que tem elástico lá no lateral. Ele é muito pequenininho, muito magrinho. Aí vaza. Aí fica vazando a fraldinha. Eu vou procurar lá, senão a gente vai ter que comprar mais. Por enquanto ele tá usando essa, quando não tem, né? E tem uma mocinha ali dormindo. Aí, ó. Viu pra minha cama quatro e meia da manhã. E tá aí, tá aí. E ainda tem que tirar o lençol da câmera e ela tá ali, capotada. E ainda tem que tirar o lençol da câmera e ela tá ali. E ainda tem que tirar o lençol da câmera e ela tá ali. Esse primeiro aqui foi a todas as P's. Aqui a G, as M's e os lenços humedecidos. E aqui embaixo eu arrumei o armário assim. Fica com o Levi no conto. Aí aqui embaixo eu arrumei do jeito que dava. Eu quero arrumar um jeito de melhor, mas depois eu vejo isso. Agora eu vou ter que parar aqui de novo pra ver se eu posso esse rapaz dormir. Como vocês viram agora, eu arrumei lá o armário e tive de parar. Tô dando aqui o segundo café da manhã pro Levi. É um hobbit, né? Tem o primeiro café da manhã e o segundo. Tá, porque a gente ia na paciência de mamãe, né? Não, 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 não. Então eu vou terminar aqui que ia arrumar a bagunça aqui do quarto. Aí eu tô dando mamãe pra ele aqui. Aí eu vou ajeitar aqui o quarto, porque eu preciso arrumar o quarto. Porque eu tô ficando só lá, sala e cozinha. E acaba ficando o resto dos cômodos desbalançados. Vocês viram meu ateliê, meu closet como que tá, né? Aquela cômoda lá era a cômoda que ficava no berço da stack, que a gente tirou. E aí eu tava usando pra colocar as roupas íntimas, minha e do meu marido. E ela desmontou de novo. Aí eu vou tirar tudo lá de dentro. Eu vou colocar o robô aspirador lá pra aspirar, enquanto eu arrumo aqui o quarto. Aí depois que ele aspirar eu vou limpar o chão lá. O chão do closet é o mesmo do banheiro. Antiderrapante. Pior besteira que eu fiz. Devia ter posto outro piso ali. Ele preguina, sujeira, que é uma beleza. Antiderrapante é ótimo pra você ter dentro do box. Mas fora do box, na área de circulação do banheiro, antifício sanitário, a pia, suja demais, ele é um saco pra limpar. Ele só passar um paninho não adianta. Ele tem que se fregar. Tudo bem que agora, depois de quase um ano, a gente vai pegando o jeito, né? Eu descobri que uma coisa que é boa pra limpar é o sapólio. Então eu limpo com o sapólio. E aí esses dias eu não tinha sapólio, aí eu fui com o sabão em pó. Sempre as pessoas falam, ah, não, eu uso sabão em pó e porcelanato. Lá é um porcelanato, mas é um porcelanato antiderrapante, áspero. Aí não tinha, eu taquei sabão em pó. E esfreguei. E ficou mais limpo que o sapólio. Muito melhor do que o sapólio. E o sapólio, se você deixar um pouquinho, ele mancha. E aí o sabão em pó, limpa. Falei, beleza, não mancha. Aí esses dias eu ia receber uma visita aqui, e o banheiro dos meninos tava com a mancha no chão. E aí só tava a buchinha, aquela bucha verde, lá embaixo da pia, que é o que eu uso pra limpar o vaso, né? Fazer manutenção no banheiro. Eu joguei um pouquinho de água com o sabão no chão e passei a bucha. Gente, ela limpa melhor do que a vassoura-escova. Então agora eu vou comprar aquelas vassouras, que é uma esponjona, pra limpar o banheiro. Com o tempo a gente vai pegando o jeito, mas é melhor ter coisa que facilita a vida da gente, né? Mas os banheiros eu me arrependi do porcelanato que a gente colocou. Porque é de área externa. Dentro do box é ótimo. A Esté toma banho descalço, gosta de tomar banho descalço. Eu e meu marido a gente já não gosta. A gente não é acostumado. Mas eu sei que a maioria das pessoas usam, né? Tomam banho descalço. Eu não. Eu gosto de tomar banho descalço. Mas a Esté, o Caleb, eles gostam de ficar descalço dentro do box. E aí não escorrega. O Caleb, quando era pequenininho, tinha seus quatro anos, eu acho. Ele tinha mania de esfregar o box. Ele ia entrar pra tomar banho e ele ia lavar o box. Esfregava o box todinho, que ele gostava de ficar desenhando. Aí um dia eu entrei no banheiro e ele tava fazendo isso e dançando. E eu falei, filho, você vai cair, para com isso. Eu terminei de falar. Levou um tombo no banheiro e tacou o queixo no trilho do box. Cortou, que espirrou sangue dentro da área do chuveiro. E aí a gente, depois disso, eu falei pra ele, você não toma banho mais descalço, só de sandália. Aí ele tomou banho. Mas aqui em casa, já aqui na nossa casa mesmo, não tem problema. Não escorrega. Eu fico até mais tranquila com a Esté dentro do box. Mesmo quando ela inventa de pegar sabonete e acabar com o sabonete. Eu vou dar um 360 pra vocês verem a situação que tá no meu quarto. Uma semana sem arrumar. Ó, ali ao meu lado da cama. Eu pus aquela cômoda ali, mas eu não gostei. Pretendo dar ela pra sala, mas eu quero fazer algumas mudanças na sala. Jarra da água ali, que amamentada é muito assim. A gente tá bebendo água a noite toda. Nesse cesto tá roupa de limpa, que eu dobrei e é pra guardar a minha e do meu marido. Ali tem roupa suja, uma almofada de amamentada. O berço do Levi. Esse porta-fralda tem no canal. O lençol também tem. A toalha que tá pendurada dele ali, que eu tenho que lavar também, tem no canal. Ali tá o cesto dele, já tá cheio de roupa. Aqui é o lado do marido, ó. Cheio de roupa ali também, fralda, meia, brinquedo no chão. Tá nessa situação. Ah, eu não mostrei o outro lado aqui pra vocês. Aqui, ó. Aqui o berço do Levi. Aí aqui, ó. Já comecei a tirar coisa do closte. Aqui, chegou! Oi, filha! Oi, dá oi! Fala oi! Oi, pessoal! Oficial! Oficial! Coisa mais linda! Não? Você comeu o pão de queijo? O pão de queijo? Comeu o pão de queijo? Aí! E não! Situação do meu quarto. Na verdade, a casa tá toda bagunçada. O que tá arrumado é só a cozinha. Pega aqui, filho. E aí, eu preciso criar de novo um cronograma de limpeza pra casa. Os primeiros vlogs eu mostrei pra vocês, a organização e tudo. Mas aí, eu fiquei doente e não consegui mais nada. O cronograma da cozinha, eu continuo, né? Como eu já falei pra vocês, eu continuo arrumando minha cozinha todo dia à noite. Ontem mesmo, eu tava bem cansada, porque o Levi não me deu o sossego ontem. Passou o dia inteiro pendurado no peito. Colocava pra dormir, dormia dez minutos. E chorava de novo, querendo peito, querendo colo. E começou a chover aqui ontem. Tava muito abafado, muito quente. E aí, eu tava muito cansada. Mas mesmo assim, eu dei um jeito na cozinha. E aí, ele começou a chorar muito no colo do marido. O marido só limpou a pia pra mim, porque eu não tinha conseguido limpar a pia. E eu agora tô querendo criar outro hábito à noite também. Além de só limpar a cozinha, né? Só lavar a louça, limpar balcão, essas coisas. Certa vez, eu li em algum lugar, ou ouvi alguém falando, não lembro. Que se você repete uma coisa vinte e quatro vezes, o seu cérebro identifica como um hábito. E você faz no automático. E ele vai virar um hábito. E você vai fazer sempre. Assim como se calvar os dentes, né? Aí, eu tô tentando criar o hábito de limpar a cozinha também. O chão da cozinha à noite. Pra quando eu levantar de manhã, o chão da cozinha tá limpinho. Porque quando eu lavo a louça, sempre cai alguma coisinha no chão. E os meus filhos amam andar descalços dentro de casa. A ideia da gente era pra ninguém usar sandália dentro de casa. Mas até hoje, eu não consegui manter a limpeza. Pra manter, pra eles poderem andar descalços dentro de casa. Aí, você deve ir com o pé preto. Ainda mais agora com o Levi. Então, eu quero fazer o cronograma de limpeza da casa. Pra conseguir deixar a casa sempre limpa. E aí, ontem, de ontem. Ontem foi quarta, na terça-feira. Eu lavei a louça todinha e ainda limpei o chão. No outro dia de manhã, tava tudo limpo. Ontem, como o Levi tava chorando muito, eu não consegui. Eu fui dormir mais duas horas da manhã. Porque ele só foi dormir lá pras duas horas da manhã. E o meu marido colocou ele pra dormir. E a gente tá tendo que colocar ele no sling. No corpo. E aí, ontem, nem sling ele tava sentando. Aí, quando o meu marido colocou ele no sling. Já quase duas horas da manhã. Ele chorou, chorou. Até que ele adormeceu. E aí, meu marido colocou no berço. Mas não foi fácil essa noite, não. A Estéia acordou às quatro e meia. Veio pro quarto. Não queria dormir. Energia toda aqui, ó. Você tá de energia toda, filha? Esse cabelo. Vamos prender esse cabelo, meu amor? Tirar do rosto? Vamos tirar o cabelo do rosto, ó. Aí, tá vendo? Você tem um rosto lindo, né? É a Esté. Manda beijo. Manda. Não, não é pra dar beijo, mano. Faz assim, ó. Meu Deus, que gostosa. É, o neném tá quase dormindo, mamando aqui. Não é fácil. Esté. Principalmente quando a gente não tem ajuda, é mais difícil ainda. A Esté, eu tinha ajuda, né? Eu tinha uma moça que cuidava, que dá casa pra mim uma vez por semana. Mas como a gente comprou casa, a gente refinanciou nosso carro. Então a gente aumentou o custo, né, de vida. A prestação da casa é uma prestação alta. A gente fez outras dívidas também pra fazer os armários planejados da cozinha. Enfim. Aí eu não pude ficar com a faxineira, né? Às vezes uma emergência, sim, aí a gente pode ser que a gente chame. Mas o contrário não tá dando. Então eu tenho que me virar. Pra gente poder sair do vermelho, né? E agora com quatro crianças, e esse início de ano sempre é muito difícil porque é muita coisa que a gente tem que pagar, né? E material escolar. Meus filhos, há duas listas de material escolar bem grandes que a gente teve que comprar. Então teve um gasto grande. Minha mãe também tava aqui. Então teve um gasto maior de energia, um gasto maior da feira do mês, né? De alimentação. Ainda bem que agora a gente não precisou gastar dinheiro nenhum ainda com fralda pro Levy. Mas essa moça aqui, ó, que já devia estar usando vaso, né, Esther? Né? Já devia ter largado. Não! Já devia ter largado a fralda. Ela, a gente tá tendo custo ainda com fralda com ela. E as fraldas dela são as mais caras, né? Que elas já estão usando XX. São as mais caras. Não, não pega na câmera, não. E aí não é fácil. Então quando você vê alguém aí que tem um monte de criança pequena falando que é super fácil, ou ela tem ajuda, ou ela tá mentindo. Porque não é fácil. Somente a gente que trabalha de casa, né? Eu tento... Para, filha! Esther, não. Eu tento... Eu quero não aparecer. Eu tento fazer de tudo, dar conta de tudo. Mas tem dia que não dá. Tem dia que ontem mesmo, a única coisa que eu consegui foi fazer um lanche pro pessoal aqui eles chegaram e tinham pão de queijo. Foi o prazo que o Levi deixou e eu organizei a cozinha. Só. Tentei testar uma peça, comecei a testar a peça pra gravar pra vocês que amanhã é sexta, amanhã é dia de vídeo. A peça tá ali pela... Eita, desculpa. A peça tá ali pela metade. Então, o outro aqui já tá começando a dormir. Eu preciso esvaziar o closet pra pôr o aspirador lá. E essa aqui não vai querer largar o celular agora. Vocês devem estar tontos de tanta Esther sacudir aqui essa câmera. Tá, tchau? Tchau. Eu vou dar mamar pro rapaz e coloquei ele aqui. Fui lá na cozinha atender a Esther. Quando eu volto, durou um minuto esse sono. Né, Levi? Nem um minuto. Agora o senhor vai ficar aí que a mamãe vai ter que arrumar ali o closet. Tá bom? Daqui a pouco eu pego você. Tirar tudo que tá aqui no chão. Essas gavetas quebradas. Dar uma geral aqui pra poder pôr o aspirador. O aspirador já tá ali a postos pra eu colocar no lugar. Eu só... Tem que tomar cuidado pra Esther não pegar ele. Vamos lá. Esvaziei. Mas, ó, tá vendo essas manchas aqui, ó? É o que eu falei pra vocês. Ó, esvaziei. Aqui. Agora eu vou colocar... O VMS tá aqui embaixo. Vou colocar ele pra funcionar. Tô com o Levi no colo, gente. Por isso que eu tô apertando aqui com o dedo. Aqui. Limpeza completa. Aqui é limpeza completa. Aqui, ó. Bora, VMS. Agora eu vou fechar aqui a porta e deixar ele aí enquanto eu começo o almoço. Ó a situação que ficou o quarto. Eu trouxe as coisas tudo pra cá. Aí depois eu vou limpar aquele chão, limpo o banheiro, aí volto tudo pra lá. E agora vamos fazer almoço. Né, Levi? Que o papai deve estar quase chegando pros seus irmãos irem pra escola. Né, Levi? Vamos fazer almoço? Bora lá. Vamos ver se vai deixar. Parei aqui pra fazer o almoço. O aspirador tá lá aspirando. Vou temperando aqui uma costela pra almoçar. E vou colocar ela aqui na airfryer. Foi, foi, foi. Vamos esquentar. Vou tipo pôr manteiga pra não ficar seca. Na noite já ficam secas pra caramba. Estela junto de coelho. O marido chega pra almoçar. Aí os meninos já almoçam que vão tomar banho. E aí o marido vai levá-los. Às vezes você leva a Estela junto pra eu poder descansar um pouquinho. Aí fica aqui em casa comigo até umas duas um pouquinho. E aí vai embora. Volta pro trabalho. Só volta depois acesa um pouquinho com os meninos já. E aí vai começar o rosto. Aí tem meio-dia que você está com a rosto pronta. Já tem o feijão ali. A risco que eu tô presida aqui é pouco. Vou fazer mais um pouquinho. E vou fazer uma farofa. Faço uma farofinha. Pra almoçar. E aí é uma correria. De manhã tem a corredora. Eu preciso estabelecer uma rotina melhor pra amanhã. Preciso levantar mais cedo. Eu levei minha corda a 6 lá na manhã e eu tô pensando seriamente que começaram a acordar a 6. Hoje eu levantei a 7. Dei meu mapeio. Então foi 8. Eu vim aqui fazer café. E... Vou ligar o 6 pra cá. Fazer café e assar o pão de queijo. Né? Meu marido até assustou. Eu fui chamar de café pra cá proclio. Oxi. Se eu contasse pra vocês que eu sempre fui da noite. Vou ficar de acordar cedo. Vou ficar de acordar cedo. Eu sempre estudei a tarde. e trabalhava à noite. Até ir embora lá de Brasília que tem 8 anos eu sempre trabalhei à noite. Eu trabalhava em shopping. Então eu queria sempre o horário da tarde. De 4 às 10 e de 2 às 10. Esse era o horário que eu sempre trabalhei. E aí eu sou uma pessoa noturna. Só que agora com criança pequena eu tô precisando mudar meus hábitos. A Esther se ela levanta tarde ela vai dormir muito tarde. Então ela precisa levantar mais cedo pra dormir mais cedo. E o Levi acorda o tempo todo e o tempo passado. meu conforto. Aí eu amarro aquele coraçãozinho lá e ele gosta. Aí ele fica mais tranquilinho ali brincando. A outra aqui bijama. Agora eu faço almoço rapidinho. Eu cozinho rápido. Até eu me surpreendo porque eu sou rápida. A cozinha passa as coisas bem rápida. E aí A cozinha passa as coisas bem rápida. Eu vi aqui o aspirador, se ele já aspirou tudo. Tô tirando ele daqui. Cadê ele? Ali. Ah, aspirou ainda não. Tem coisa pra ele tirar aqui do chão do aspirador, ó. Ó, sujando que ele tá. Vou ver se não tem nada. Ele tá bem sujo e tem essas sujeirinhas no chão. Falta isso aqui ainda. Vou deixar ele mais um pouquinho aqui pra depois eu venho limpar. Mas eu vou ter que limpar também ele pra ver se não tem nada enganchado. Porque ele tá muito sujo e às vezes engancha coisa. Ó, ficou só isso aqui, ó. Isso aqui é que tá soltando as dele, eu acho. Deve estar embaixo dele. Tá aqui embaixo do guarda-roupa. Daqui a pouco eu volto pra ver de novo. Aqui, enquanto o arroz seca lá, eu quero mostrar pra vocês aqui o meu jardim. Essas plantinhas que estão aqui no chão, porque elas ficavam em cima desse... Dessa mesinha aqui. Só que a gente usa pra fazer churrasco, porque a gente tem essa churrasqueira. Essas aqui estavam lá na frente, fazendo a divisão entre a garagem e a parte do jardim. Só que elas não gostam de sol, eu acabei trazendo pra cá. Mas e as minhas plantas, coitada? Estão tudo abandonadas, ó. Ali está encheu de pedra. Matou o que tinha ali, né? E aí, eu quero mostrar pra vocês. Aí eu plantei essas árvores aqui. E eu plantei também ali, ó, os buganvilhes. Esse primeiro aqui e o outro no vaso. Do vaso eu vou tirar e aquele ali eu vou tirar e vou trazer ele pro meio. Vou plantar junto com esses dois. E aí, alguma dessas plantas eu quero levar lá pro fundo. Vou mostrar aqui na frente pra vocês. Essa aqui, ó, a coroa de Cristo amarela. Ela é da flor o ano inteiro. Eu tô querendo plantar ela lá no chão, lá atrás. Espalhar, fazer tipo um murinho. Ali tem mais algumas. Aqui, ó, é o pé de limão que eu vou plantar lá. Eu ia deixar no vaso, mas resolvi plantar no chão. Aqui me falaram que era uma jabuticabeira. Eu ainda não sei. Mas ela morreu esses dias porque foi sem água. Agora começou a chover aqui, acho que ela vai melhorar. Vou plantar ela no chão também. Aí vamos lá atrás que eu vou mostrar pra vocês o meu quintal, o jeito que tá. Eu quero fazer um jardim lá atrás. Porque a gente não tem condições de construir nossa churrasqueira lá ainda. Que a nossa vontade é construir uma área gourmet lá. Mas agora não tem como, né? Aqui, ó, eu já dei um jeito aqui, ó. No muro eu plantei essas espadas de São Jorge aqui. Esse cactos. Mas eu tô achando que as pedras estão sufocando. Eu vou ter que tirar um pouco dessas pedras aqui. Sai, pipoquinha. A vida da pipoca é querer pagar passarinho. Olha o que aconteceu essa noite. Eu plantei esse bugavilha aqui. Só acho que a raiz dele não tava muito fundo. Olha o jeito que ficou. O vento derrubou ele. Aí eu tenho que arrumar ele também. Olha o jeito que tá o meu quintal. A grama agora vai sobreviver de novo, né? Olha o jeito que tá a grama. Então eu quero... Aquele coroa de Cristo amarelo eu quero plantar aqui, ó. Entre as pedras e a grama. Ao redor do muro ali. Tá alta a grama. A gente tem que cortar. Eu quero plantar alguma planta ali. Um pôr do capo, alguma coisa. Aqui, ó. Eu tô pensando aqui em fazer um canteiro aqui, ó. E plantar as minhas suculentas aqui no chão. Então, se vocês tiverem ideias, mandem. E vocês vão acompanhando o processo. Ali é um portãozinho que tinha feito ali pra lateral que não durou nada. E o outro daqui que tá quebrado também. Só um que durou. Então agora é arrumar tudo aqui. A gente tem essa mini piscina. Pensei em fazer um deck e colocar ela em cima. Mas ainda não sabemos o que vamos fazer. Um dos meus filhos era ter um quintal com grama pra eles brincarem, né? Então a possibilidade de tirar a grama não tem. Mas eu quero fazer um jardim que eu quero poder aproveitar mais aí atrás. Deixa eu ir lá olhar a comida. Pôs no colo e dormiu. Passaram algumas horas que eu conversei com vocês. Nós já almoçamos. Já levei os meninos na escola. Já testei a peça de ontem. Quer dizer, de amanhã do vídeo. Eu tô gravando na quinta. O vídeo vai na sexta. Provavelmente esse aqui vai no sábado. Então vou mostrar porque provavelmente vocês já viram. Já testei a peça. Deu super certo. Eu só aumentei um pouquinho aqui na lateral. Mas deu certo. E o aspirador aspirou. Agora eu vou lavar o closet e o banheiro. Vou mostrar pra vocês como que tá. Ele tá dormindo. Aqui ó. Como ficou. Ele aspirou tudinho. Aspirou lá embaixo. Ficou super limpinho. Ele aspira os cantos e tudo. Agora eu vou tacar água. Eu vou esfregar esse chão. E vou jogar água aqui pro banheiro. E já lavo o banheiro. Tudo junto. E tem que ser rápido. Tchau. 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 Tudo tudo organizado. Ficou assim. Agora vou voltar as coisas pro lugar. Deixar tudo organizado. Pra depois arrumar meu quarto. O Levi agora tá lá dormindo. Ele já deve tá pra acordar. Porque eu já tô sentindo aqui meus seios doend Torre. leite. E aí eu vou ter que parar o que eu estiver fazendo pra dar mamar pra ele, né? E lá fora não vai fazer mais nada porque tá chovendo. Eu já coloquei o pano de prato pra lavar. O pano de prato tá lá fora lavando. Aí eu vou voltar as coisas pro lugar e daí isso dá tempo. Se não acordar até eu pôr tudo no lugar, tá beleza. Né? Vou brincar aqui e vamos lá começar a voltar as coisas pro lugar. Levi não acordou. Então quando eu já lavei lá o closet e o banheiro, que era a minha prioridade hoje, eu vim fazer outras coisas. Vim arrumar a cozinha do almoço, que tá um caos. Tirar as louças que estão na máquina, colocar as outras, limpar aqui e dar uma varrida. Varrida não, né? Vou pôr o aspirador. Ele acabou de carregar agora, ele apitou avisando que já tá carregado. E o closet lá ficou limpinho. Eu ia mexer com o meu quarto. Mas qualquer barulhinho o Levi acorda, tá dando o horário dele mamar. Então eu vou organizar agora aqui a cozinha. Olha quem acordou querendo mamar. brabo pra mamar. E eu não consegui fazer nada aqui na cozinha. Só juntei a louça ali, ó. E eu agora tava limpando o balcão pra colocar na máquina. Mas agora eu vou parar, vou dar mamar pra ele, né? A vida de lactante. Mamar pela milésima vez hoje pro Levi. Agora eu vou tentar terminar de arrumar a cozinha. porque eu quero fazer um bolo. Tá parecendo que tá tarde, né? Mas é que tá um dia gostoso. Tá chovendo. Não sei se eu não vou conseguir ver lá fora. Tá chovendo. Aí tá um dia... Não tá tão quente, mas o problema aqui é quando para de chover, esquenta. Mas eu vou limpar aqui a cozinha, limpar o chão. E acho que vou finalizar o vlog com vocês depois. Daqui a pouco eu volto pra despedir de vocês. Tchau. Se inscreva no canal. Pessoal, terminei de limpar aqui a sala. Sala, cozinha. Estou aqui ajudando com esse rapaz que pediu pó. E eu vou encerrar o vlog por aqui. Hoje eu não vou fazer mais nada. Estou esperando só o marido e as crianças. Para a gente tomar café. É isso.